comer direitinho olha como a Bia tá com fome meninas eu vou fazer papar pra vocês viu e mamãe eu tô com muita fome então vocês ficam brincando aí que a mamãe vai preparar o almoço tá tá bom e isso minha gente clarabela não pode comer carne de verdade então eu vou ter que fazer o papazinho dela separado tá então vou fazer o papazinho dela e vou mostrar pra vocês como eu preparo gente eu vou fazer as batatinhas fritas com a massinha play doh tá amarela então aqui está as batatinhas da clarabela e agora vou fazer o arrozinho e a carninha então pessoal para fazer o arroz eu vou pegar bolinhas e amassar enrolar e amassar agora a Bia vem me ajudar né filha pra fazer a carninha da clarabela né então pessoal o pratinho da clarabela já tá assim ó arrozinho e batatinha e agora a gente tá fazendo a carninha agora pessoal vamos fazer o suquinho para a clarabela a Bia falou que a clarabela quer tomar suco de laranja a nem tomou é então eu vou usar o corante laranja corante comestível tá e botar água na mamadela dela porque a bebê né isso agora vamos mexer isso olha o suquinho que lindo ficou gente mas pessoal filho um suquinho de laranja fofo papá gostoso pessoal olha como ficou igual o pratinho só o pratinho da clarabela não tem feijão ela não quis feijão né Bia olha suco de laranja da Bia suco de laranja fica um pouquinho diferente o suquinho assim a cor mas lembra laranja né eu acho que eu deveria colocar o corante que eu deveria colocar o corante amarelo ao invés do laranja olha gente arrozinho batatinha aqui a clarabela a clarabela só pode comer assim de mentirinha só aninha que massinha de verdade ela come ela come ela com ela com o coco e xixi também agora elas vão comer 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 direitinho olha como a Bia tá com fome então pessoal vamos dar tchau 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 bom apetite tchau 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 t Beijo. Tchau, tchau.